Saudamos a todos com a paz do Senhor, damos graças a Deus a mais um IBD Online, mais oportunidade de estarmos estudando a Palavra de Deus. E estamos assim acompanhando a lição e a revista dos nossos pré-adolescentes, onde a temática geral é família e relacionamentos. Já acompanhamos vários aspectos do relacionamento que o pré-adolescente vive nessa sua fase. Observamos ali a obediência dos pais, a pergunta se o pré-adolescente já é independente e hoje estaremos acompanhando o tema Enfrentando uma Crise. Primeiramente vamos assim fazer a leitura bíblica que se encontra lá em Salmos 119 e o 9. O texto bíblico diz, como pode um jovem conservar pura a sua vida? E responde, é só obedecer aos teus mandamentos. A nossa lição de hoje encontra-se em Tiago, capítulo 1, versículo 12. Também vamos ler. Diz assim o texto bíblico. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que amam. E quais são os objetivos da nossa lição de hoje? Primeiro objetivo é ensinar que vivemos uma luta diária em nosso corpo, alma e espírito. O segundo objetivo é explicar o que são dias maus. E o último e terceiro objetivo é mostrar que vivemos no mundo, mas não somos deles. Então, observando o tema da nossa lição Enfrentando Crise, é importante a gente saber o que significa a palavra crise e a sua definição. E a nossa lição traz essa definição. Ela diz assim, crise é um processo natural que faz parte do amadurecimento humano e sendo bem administrado, ao invés de trazer traumas para a alma, serve de crescimento e aumento da capacidade emocional como resolver situações de grande complexidade. Então, observe aí que a nossa lição traz essa definição de crise e envolve vários termos correlacionados. É um processo natural, é inerente à existência humana, mas que bem administrado pode trazer amadurecimento, uma capacitação emocional e crescimento para que as demais situações semelhantes possam ser superadas de uma maneira mais tranquila e mais fácil. Outras definições de crise dizem assim, a crise é um período de instabilidade que deve ser superado em um cenário de profunda mudança. Então, a gente observa que a crise é um período de instabilidade, onde as questões emocionais, até físicas, pessoais, de relacionamento, ficam em instabilidade, invariável, em desequilíbrio, mas que naturalmente elas são superadas para uma evolução e crescimento do próprio indivíduo. A gente pode ter como exemplo a pessoa que está doente. Uma pessoa enferma, ela tem uma crise de saúde na sua vida. E a gente observa que aquela doença, certamente ela vai ser superada conforme o tempo, aonde o sistema de defesa imunológico da pessoa combate aquela doença para que ela possa ser sanada. Se, posteriormente, aquela doença vier novamente a cometer aquele indivíduo, certamente o sistema de defesa, o sistema imunológico já está preparado para superar aquela crise de uma maneira mais fácil e mais tranquila. Essa ideia também é dada às crises que os pré-adolescentes podem ter em sua vida. Eles passam por um momento difícil, mas com aquele momento difícil aprendem, amadurecem e, posteriormente, são capacitados para resolver questões mais difíceis ou da mesma intensidade que viveram anteriormente. Então, a crise, ela é imprescindível para o crescimento e amadurecimento do homem. E, nessa questão, lá em Eclesiástico, capítulo 12, versículo 1, a gente vai ler e abrir a nossa Bíblia, observamos a demonstração da Palavra de Deus acerca de como devemos enfrentar as crises que acontecem em nossa vida. Eclesiástico, capítulo 12, abra sua Bíblia comigo, Eclesiástico, capítulo 12, e o versículo 1, diz assim, Então, em período de crise, em momentos de crise, devemos enfrentá-lo correspondendo a essa palavra que Salomão expressou aqui no texto, lembrando do nosso Criador, lembrando dele, da sua palavra, obedecendo ao Senhor e tudo aquilo que ele diz, conseguimos enfrentar os dias difíceis da nossa vida. E superar qualquer tipo de crise. E conseguimos alcançar um amadurecimento cristão para a honra e a glória do nosso Senhor. E também devemos observar o papel dos pais nesse momento difíceis dos pré-adolescentes. Eles são os orientadores, aqueles que guiam os seus filhos. Eles não podem evitar que as crises cheguem à vida dos seus filhos, os pré-adolescentes. Mas eles devem entender que aquilo é importante e que eles, como pais, são orientadores, orientando conforme a palavra de Deus, para que os pré-adolescentes, os jovens, os adolescentes, possam ter um amadurecimento positivo com aquela crise que se passa. E a gente observa também como essas crises aparecem ou é manifestada na vida dos pré-adolescentes. E a nossa lição aponta que são alterações no corpo, na parte fisiológica do pré-adolescente, na sua mente, no seu emocional, e também no comportamento, que é a forma de expressão com que o pré-adolescente coloca para fora tudo aquilo que está envolvendo dentro de si. E a forma como administramos nossos relacionamentos. Então, observem que a crise, uma vez dada, seja ela externa ou interna a qualquer indivíduo, ela provoca expressões no comportamento, na mente, no seu fisiológico e também nos relacionamentos com que aquele pré-adolescente vive, com seus familiares, amigos e demais pessoas. Então, observem que a crise traz esses aspectos. E a nossa lição, ela destaca a composição humana em corpo, alma e espírito. E a gente observa que o nosso corpo também sofre crises. E conforme a ação do pecado do nosso corpo, nós lutamos uma luta diária para vencê-lo. A gente observa lá em Romanos, vamos abrir a Bíblia, capítulo 7, versículos 18 e 19, A crise que o nosso corpo, ele passa com a luta contra o pecado. Romanos, capítulo 7, versículos 18 e 19, diz assim, É o apóstolo Paulo trazendo a questão da crise na carne, com a ação do pecado. Aonde os seus interesses, por mais que sejam bons e positivos, ele não consegue naturalmente alcançá-los. Porque a sua natureza pecaminosa lhe leva a praticar aquilo que é errado diante da palavra de Deus. Então, ele observa que enfrentamos crises no nosso corpo. Devemos ter uma vida controlada por Deus. Mas Paulo também aponta o fruto do Espírito, para que a gente possa ter uma vida equilibrada diante de Deus. E a gente vai observar isso lá em Gálatas, capítulo 5. Abra sua Bíblia. Gálatas, capítulo 5, e o versículo 18. Mas, aquele que produz o fruto do Espírito, ele é guiado pelo Espírito e não está debaixo da lei e nem do pecado. Então nós, quando se fala em crise no nosso corpo, mediante a ação do pecado, devemos nos colocar à disposição de Deus em obediência à sua palavra. Só assim podemos ser guiado pelo Espírito. A nossa lição também destaca a crise que enfrentamos em nossa alma, que está lá em 2 Coríntios, capítulo 10. 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5. 2 Coríntios 10, versículos 4 e 5. Diz assim um texto bíblico. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Então, quando falamos em alma, falamos da psique humana, de todo o pensamento, de toda a racionalidade do indivíduo. Então, também o nosso pensamento, a nossa racionalidade enfrentam crises. Mas, debaixo da palavra de Deus, devemos colocá-lo em obediência a Deus, e elevar todo o nosso entendimento ao Senhor. Dominar todo o pensamento humano e levá-lo a obedecer a Cristo. É isso que devemos fazer. E, por último, a lição destaca a crise que enfrentamos em nosso espírito, que está lá em Efésio 6, 18, 10 ao 18, aonde ali ele detalha a armadura espiritual que o cristão deve utilizar para as batalhas espirituais. Então, se queremos enfrentar as crises espirituais, que tentam nos desviar da vontade e do propósito de Deus para a nossa vida, devemos utilizar as armas espirituais destacadas lá em Efésios, capítulo 6. E a gente vai ler 1 Pedro, capítulo 5, e versículo 8, que traz a ideia da obediência à palavra de Deus para vencer os momentos de crise. 1 Pedro, capítulo 5, e o versículo 8. 1 Pedro, 5 e 8, diz assim a palavra de Deus. Sere sóbrios vigiais, porque o diabo, o vosso adversário, ande de redor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então, o inimigo tem as suas ações maléficas, suas ações destruidoras, mas, conforme a palavra de Deus, podemos vencer as crises. Podemos vencer tanto as externas, quanto as internas ao nosso corpo. Com a palavra de Deus, podemos vencer os dias maus. E o último ponto da nossa lição, ele destaca o crescimento em meio à crise. Como eu falei, a crise, ela dá condição para que a gente possa ter amadurecimento e crescimento. E esse crescimento é melhor e mais aproveitado quando acompanhado pela palavra de Deus. E a nossa lição, ela diz o seguinte, estamos vivendo em um momento crítico da moral. O mundo afirma que não existe pecado e que podemos viver como quisermos. Essa crise pelo pecado, pela moral que o mundo prega, não deve ser adequada à vida dos pré-adolescentes. E você, professor, devemos observar que há tantas ideologias, tantos meios que pregam isso, mas nós devemos andar conforme a palavra de Deus. A Bíblia diz que devemos evitar todo tipo de mal, como está escrito lá em 1ª, 3ª, 5ª, 22. E a nossa lição destaca a fugir da prostituição, de tudo aquilo que é contra o nosso corpo, que é templo e morada do Espírito Santo. Devemos evitar as más companhias, as más conversações, e ter relacionamentos saudáveis. E isso não quer dizer que você não possa ter um relacionamento com pessoas que não são evangélicas. Mas você deve se policiar e ter toda a prudência em lidar com essas pessoas, em conversas, em atitudes, em comportamentos. E com isso devemos observar todos os preceitos da palavra de Deus. E reafirmar aquilo que Salomão, ele disse lá em Eclesiástico 12, 1, repetindo, Então, enquanto jovem, adolescente, devemos lembrar do nosso Criador. Devemos percebê-lo em nosso viver e desejá-lo ainda mais, para nos guiar nos momentos de crise. Não fugiremos de momentos de crise, mas temos a palavra de Deus para nos orientar e, assim, crescermos em maturidade, em crescimento espiritual para a glória de Deus. Então, assim, e é dessa forma que devemos enfrentar os dias de crise. E, dessa forma, ensinamos a nossa aula de hoje. Espero que você tenha aproveitado e aprendido e tenha conseguido entender de que forma podemos enfrentar uma crise, conforme a palavra de Deus. Que Deus, assim, abençoe a cada um dos professores e pré-adolescentes. Amém.